Nas imagens é possível ver a vítima jogando e ouvir o momento da invasão dos bandidos. Após anunciarem o assalto, a transmissão continuou. A cachorrinha dele chegou a ser agredida por um dos homens. A todo momento, os assaltantes queriam saber se tinha dinheiro na casa. Uma câmera de segurança na entrada do quarto também registrou a ação, inclusive o Hélio sendo ameaçado com uma arma. Num outro momento da transmissão, o segundo assaltante aparece, revirando os objetos do quarto. Enquanto isso, o outro homem aguarda no lado de fora. Depois de pegar um tablet, ele sai e a dupla foge, levando outros objetos. Enquanto estava trancado no quarto, o Hélio pediu ajuda pelas redes sociais. Chama a polícia, por favor, tem um monte de ladrão aqui dentro de casa. Estão me assaltando, por favor, me ajuda. Só está eu e a Lília, a gente está trancado aqui, já limparam toda a casa. Cerca de 40 minutos depois, policiais militares chegaram e precisaram arrombar a porta. As câmeras estão gravando ainda, viu eles quando eles chegaram. Não vou...